O que que você acha legal pra apimentar a relação? Ah, uma calcinha provocante, né? Você gosta? Eu gosto, mas as meninas não gostam que eu use. O que que você falou pra conquistar o coraçãozinho dela? Hum, acho que foi ela que me falou. Você que chegou atrás dele? Foi. Eu falei, tô grávida. Você já fez amor em algum lugar diferente? Vixe, rapaz, acho que... Na casa da minha sogra, acho que é o lugar mais diferente que eu fiz amor. E ninguém desconfiou? Não, minha mulher nem ficou sabendo. E na sua opinião, Joel, qual que é o segredo pra ter um bom relacionamento? Ah, eu não dormi brigado, né? Já tem uns quatro dias que eu não durmo. Você tá há quanto tempo casada? Vai fazer oito anos. Qual que é o segredo pra ficar tanto tempo junto? Não ficar perto. Faz quanto tempo que você tá sem... Faz um dia. Ah, um dia? Um dia. E sem pagar? Ah, tem que cortar pra sua mãe. Você já fez alguma loucura bêbado? Já, peguei o carro e deixei a mulher dirigir. E vocês brigam muito? Vocês discutem muito? Sabe qual que é o segredo pra não brigar? Qual? É só não ser casado. Você viu aquela mulher linda. O que você fala pra conquistar a mulher? Ah, chega uma mulher e chama ela de Bolsa Família, né? Por que Bolsa Família? Ah, pra poder comer todo dia, né? E fala pra nós. Sua mulher é muito ciumenta? Ah, minha namorada não muito. Minha esposa é. E como que faz pro relacionamento durar bastante tempo? Ah, é preciso saber mandar, né? É. Ela manda e eu obedeço. Se um dia a sua mulher chega em você e fala Tá bom, você tá certo. O que que você faz? De acordo. Qual que é a sua maior fantasia? Rapaz, deixa de ser CLT, hein, cara? Nossa. Você faz o que da vida? Trabalha com o comércio, trabalha com o público. O que que precisa pra trabalhar com o público? Beber e tomar remédio. Seu ex te manda mensagem, o que que você fala pra ele? Saudades. Cara, ela tá tão na sua. Quer mandar um recadinho pra ele? Qual dele? Mulheres mentem pra você. Ô, Léo, você chega no meio da festa atrás da mulherada ou você só vem bebê? Eu venho atrás de homem, na verdade. Ai, que delícia. Você veio bebê e atrás de homem? Não, só atrás de homem mesmo. Que delícia. Se uma mulher muito gata dá em cima de você, você trocaria sua namorada? Não, jamais. Ficaria com as duas. Não pega a mãe dos outros, hein. Qual o tipo de cara que você acha galã no meio da festa? Ai, eu gosto de homem que é mais velho. Que Deus não tá mais chamando já. Quem ganha aquela pensãozinha do NSF? Com certeza. É só não morrer. E fala pra nós, sua mulher é muito ciumenta? Ah, minha namorada não muito, mas a esposa é. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Você já pegou aí de amiga? Já. Você arrepende ou não? Não. Continua uma amizade? Não, porque ele é pai do meu filho. Você já ouviu alguma coisa diferente na hora H? A mulher falou que o meu pau era pequeno. E o que você falou? Eu fiquei com vergonha, na verdade, porque o dela era maior. O que um homem precisa ter pra te conquistar? Ah, tem que tratar a gente como mulher, né? Então eu vou pegar um pão de prata ali pra você. E o que você faz assim pra conquistar a mulher? Você sabe como eu deixo uma mulher feliz na cama? Como? É só deixar ela dormir até mais tarde. Você ficaria com uma mulher que ainda mora com a mãe? Porra, ficaria. Eu já fiquei com mulher que mora com o marido, então ficaria assim. O que você acha legal pra apimentar a relação? Ah, uma calcinha provocante, né? Você gosta? Eu gosto, mas as meninas não gostam que eu use. O que você falou pra conquistar o coraçãozinho dela? Acho que foi ela que me falou. Você que chegou atrás dele? Foi. Eu falei, tô grávida. Você já fez amor em algum lugar diferente? Vixe, rapaz, acho que na casa da minha sogra. Acho que é o lugar mais diferente que eu fiz amor. É? E ninguém desconfiou? Não, minha mulher nem ficou sabendo. E na sua opinião, Joel, qual que é o segredo pra ter um bom relacionamento? Ah, eu não dormi brigado, né? Já tem uns quatro dias que eu não durmo. Você tá há quanto tempo casada? Vai fazer oito anos. Qual que é o segredo pra ficar tanto tempo junto? Não ficar perto. Faz quanto tempo que você tá sem... Faz um dia. Ah, um dia? Um dia. E sem pagar? Ah, tem que cortar pra sua mãe. Você já fez alguma loucura bêbado? Já. Peguei o carro e deixei a mulher dirigir. E vocês brigam muito? Vocês discutem muito? Sabe qual que é o segredo pra não brigar? Qual? É só não ser casado. Você viu aquela mulher linda. O que você fala pra conquistar a mulher? Ah, chega uma mulher e chama ela de bolsa família, né? Por que bolsa família? Ah, pra poder comer todo dia, né? E fala pra nós. Sua mulher é muito ciumenta? Ah, minha namorada não muito, mas a esposa é. E como que faz pro relacionamento durar bastante tempo? Ah, é preciso saber mandar, né? É. Ela manda e eu obedeço. Se um dia sua mulher chega em você e fala Tá bom, você tá certo. O que que você faz? De acordo. Qual que é a sua maior fantasia? Rapaz, deixar de ser CLT, hein, cara? Você faz o que da vida? Trabalha com o comércio, trabalha com o público. O que que precisa pra trabalhar com o público? Beber e tomar remédio. Seu ex te manda mensagem, o que que você fala pra ele? Saudades. Cara, ela tá tão uma sua. Quer mandar um recadinho pra ele? Qual dele? Mulheres mentem pra você. Ô, Léo, você chega no meio da festa atrás da mulherada ou você só vem bebê? Eu venho atrás de homem, na verdade. Ai, que delícia. Você veio bebê e atrás de homem? Não, só atrás de homem mesmo. Que delícia. Se uma mulher muito gata dá em cima de você, você trocaria sua namorada? Não, jamais. Ficaria com as duas. Não pega a mãe dos outros, hein. Qual o tipo de cara que você acha galã no meio da festa? Ai, eu gosto de homem que é mais velho. Que Deus não tá mais chamando já. Quem ganha aquela pensãozinha do NSF? Com certeza. É só não morrer. E fala pra nós, sua mulher é muito ciumenta? Ah, minha namorada não muito, mas a esposa é. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Você já pegou aí de amiga? Já. Você arrepende ou não? Não. Continua uma amizade? Não, porque ele é pai do meu filho. Você já ouviu alguma coisa diferente na hora H? A mulher falou que o meu pau era pequeno. E o que você falou? Eu fiquei com vergonha, na verdade, porque o dela era maior. O Harry Potter, que tipo de mulher que você gosta que te atrai? Loira. O que ela precisa ter, assim, pra conquistar seu coração? Pau. Uma varinha também, Harry Potter? Seijoada boa é com linguiça. Se você trabalhasse o que você gosta, o que você seria hoje? Ah, eu acho que eu seria marceneiro. Pra trabalhar com pau todo dia. Você tá há quanto tempo casada? Vai fazer oito anos. Qual que é o segredo pra ficar tanto tempo junto? Não ficar perto. Você já fez amor em algum lugar diferente? Vixe, rapaz, acho que na casa da minha sogra, acho que é o lugar mais diferente que eu fiz amor. E ninguém desconfiou? Não, minha mulher nem ficou sabendo. Faz quanto tempo que você tá sem... Faz um dia. Ah, um dia? Um dia. E sem pagar? Ah, tem que perguntar pra sua mãe. E vocês brigam muito, vocês discutem muito? Sabe qual que é o segredo pra não brigar? Qual? É só não ser casado. Lá na hora H, você já fez alguma coisa diferente? Eu já peguei uma cadeirante. E foi bom? Hoje foi ótimo. Ela manja na sentada. Se a sua filha Yasmin tiver uma vida de solteira igual a que você teve, a mãe tá tranquila ou não? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se uma mulher muito gata dá em cima de você, você trocaria a sua namorada? Não, jamais. Ficaria com as duas. Você viu aquela mulher linda. O que você fala pra conquistar a mulher? Ah, chega na área e chama ela de Bolsa Família, né? Por que Bolsa Família? Ah, pra poder comer todo dia, né? Se você fosse homem por um dia, o que você faria? Virava gay. Que isso, cara? 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 Que isso, cara?